Sejam todos muito bem-vindos a mais um CC Videira Histórias. Hoje nós vamos falar sobre casamento e finanças. Eu tenho certeza que vai ser muito rico para a sua vida, independente da estação que você está vivendo. Estamos recebendo aqui um casal incrível da CC Videira Maracanaú, o Dinei e a Aniele da CC Videira Maracanaú. Sejam muito bem-vindos ao CC Videira Histórias. E aí? Obrigada, Rodinei. É um prazer, é uma alegria estar aqui. Satisfação, muito bom compartilhar com vocês alguns momentos da nossa história. É sim. Então vamos lá, vamos ver o que vocês vão enriquecer nas nossas vidas. Vocês são casados há quanto tempo? Nós estamos casados há, vai fazer 10 anos, né amor? Vai fazer 10 anos. Dia 12 de maio. Inclusive... Amanhã faz 14 anos de relacionamento que a gente começou a namorar em 2008. Tu disse a ele isso, Nielo? Ele sabe mesmo? Ele sabe. Uma vontade de parabéns, viu aí? Um homem que sabe a data do namoro, do casamento, já está em vantagem competitiva. Que bom, 14 anos juntos, 10 anos que resolveram casar. E aí eu quero saber se o casamento de vocês sempre foi perfeito, assim. Vocês estão sempre felizes, sorrindo. É, nem sempre foi tão feliz, né? A gente namorou durante aí 4 anos. Em 2012 casamos. Sim. E a gente teve, sim, logo ali no momento de noivado, né? Alguns problemas, né? E a gente avançou, graças a Deus. Hoje, né? Vai fazer 10 anos aí que nós estamos casados. Sim, né? A gente olha pra trás, né? Olha tudo que nós passamos e hoje a gente enxerga que valeu a pena e nós estamos aqui, né amor? Valeu muito a pena. Sim, valeu muito a pena. Muito a pena. A gente insistir, investir e não desistir do nosso casamento. E não desistir, né? Teve momentos na nossa história, né? No nosso casamento. Em 2017, a gente decidiu ser pai, na verdade, em 2016, né? Ser pai, né? E em 2017 nasceu o Vicente. Nós recebemos esse presente que é o nosso filho Vicente de 4 anos, né amor? Isso. Uma curiosidade. Você falou que em 2017, ali logo que o Vicente nasceu, vocês tiveram uma crise financeira, né? Mas Dinei, Niel, esse negócio de crise financeira, é assim? Você dorme bem e acorda mal? Você dorme com o saldo positivo e acorda com o saldo negativo? Ou hoje com a maturidade? Ou até mesmo na época você percebe, vocês percebem que essa crise, na verdade, ela vinha se constituindo ao longo do tempo? Fala sobre isso aí. Sim, muito importante. Na verdade, foi um problema que ocasionou de várias decisões erradas, né? Tomadas. A gente acertou muito também, é bem importante falar isso, porque a gente, hoje, né? A gente tem uma ótica e eu tenho uma imobiliária, sou corretor de imóveis. Mas a gente, antes de ter o Vicente, a gente planejou ter uma ótica, que ela trabalhava nesse ramo, que a gente queria que ela tivesse tempo disponível para poder cuidar do filho, ali não ter vínculo empregatício, né? Empreender de verdade. A gente acertou. E eu, na época, eu investi numa franquia, também no mercado imobiliário, abrimos uma imobiliária, investimos muito. Na época, antes de o Vicente nascer. É, no mesmo período que ele estava ali. Na verdade, desculpa, amor. Na verdade, essa franquia foi entre 2016 e 2017, né, amor? Exatamente. 2016 e 2017. Que eu posso entender, que nós podemos entender que esse foi o início do dilema. Faz sentido? Faz sentido. Do maior dilema. Do maior dilema. Porque até então, né, a gente, quando nós nos casamos, nós estávamos passando por algumas dificuldades financeiras, porém pequenas, né? Mas quando a gente se propôs a investir, a crescer ali nas nossas áreas, a gente entende que aumenta também as responsabilidades, né? Então, foi nesse período que a gente, que ele optou por abrir a franquia imobiliária, que a gente entende que foi uma escolha errada no momento errado. Não é que um dia nós não poderíamos ter uma franquia. A gente pode até ter, mas em outro momento. Mas aquele momento não foi o momento correto. E a gente se antecipou, e no que a gente se antecipou, a gente colheu algumas consequências. É, mas eu, na verdade, que me antecipei, né? Até é bom frisar isso, porque às vezes, assim, a gente quer tomar algumas decisões sem conversar um pouco, sem ter aquele compromisso com a esposa, de ter um entendimento mútuo, né? E às vezes a gente acaba tomando decisões erradas, né? E foi uma decisão errada, um momento errado. Mas, assim, que se viu muito para o que hoje a gente tem vivido, né? Porque se viu como lição, como aprendizado, né? Mas o mais importante de tudo isso é que nessa crise toda, muitas pessoas achavam que aquilo ali abalou, na verdade, um pouco o nosso casamento, lógico. Problemas, dificuldades, discussões, né? E algumas pessoas ao nosso redor até pensavam que a gente ia desistir do nosso casamento, né? A gente pensava que a gente ia separar por conta disso. E a gente, como casal que está vivendo ali na igreja, a gente sabe que um dos motivos que mais acaba casamento hoje também é a vida financeira, né? Verdade. São os problemas financeiros. E isso ali abalou muita gente, mas com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, a gente conseguiu manter o nosso propósito de estar junto em todos os momentos, né? A gente não deixou isso abalar, né? A gente continuou, continuou. E eu acho que é isso que fica, né? Que é não desistir. Uma coisa, antes de nós chegarmos nessa parte da mensagem de esperança, acredito que é até válido para nós entendermos algumas coisas dentro desse contexto da crise. Que bom que passou, vocês superaram, vocês aprenderam. Você, como marido, hoje chama a responsabilidade para si e fala da ausência do acordo naquela época, do acordo mútuo. O pastor Costa Neto uma vez me ensinou uma coisa que vale a pena para todos os maridos. A mulher sempre tem razão, certo? Eu me dou muito bem, eu lido muito bem com isso. Mas, uma vez que você falou, Dinei, vocês concordaram que vocês já tinham um caminho cristão, Deus, em algum momento, ele participou dessa decisão? De verdade. Ali, quando você decidiu investir naquele empreendimento, naquela franquia, Deus foi consultado? Não. Não foi, eu fui bem franco mesmo. Não foi, foi uma atitude ainda, um pouco de emoção, um pouco de vontade de crescer, de vontade de... Lógico, tudo a gente vai fazer pela família, né? Porque a gente sempre pensa em querer dar algo melhor para a família. Só que, realmente, Deus, quando Ele está no centro das coisas, a gente escuta ali a voz dEle, escuta mais a voz da esposa, dizendo que não é esse o momento, porque a esposa está ali sendo usada por Deus, ou a esposa dizendo, ó, eu acho que não é o momento. E a gente vai, quer insistir um pouco. Lógico que tem momentos, né, que não são tão cruciais, decisões tão cruciais, que você pode tomar uma decisão ali só. Mas, eu acho que momentos como esse, principalmente, na vida financeira, os dois têm que estar em acordo, os dois têm que estar no mesmo propósito. E, lógico, com Deus no centro do negócio. É tão interessante essa pergunta que você fez, porque era um momento que a gente não estava muito envolvido com a igreja. Onde a gente estava deixando Deus em segundo lugar e olhando mais para o trabalho. É, e eu sempre falo, né, quando Deus, Ele não está no lugar dEle, todas as outras coisas estão fora do lugar. E, exatamente, foi isso que aconteceu. Deus não estava no lugar de honra dEle. Então, todas as outras coisas não estavam no seu lugar. A nossa vida financeira não estava no lugar. A nossa família não estava no lugar que deveria estar. O nosso casamento não estava no lugar que deveria estar. Então, todas as coisas estavam fora de ordem. Quando é que vocês percebem, eu não estou falando de calendário, eu estou falando o que acontece especificamente para vocês olharem um para o outro e dizerem assim, está tudo errado. A gente agora precisa... Estou por aqui, porque, como eu perguntei antes, uma crise, ela não se instala da noite para o dia. Ela vem acontecendo. É como se nós estivéssemos percorrendo um caminho e vai chegar agora, vai chegar uma hora que não dá mais para percorrer esse caminho. Eu tenho que tomar outra direção. O que acontece para vocês perceberem isso? Dinei, a gente tem que ir por outro caminho. Niela, a gente tem que ir por outro caminho. Qual é o estopim dessa bomba? Assim, na verdade, eu não digo nem que foi a parte negativa. Foi mais o presente de Deus que foi o nosso filho, né? Porque, assim, a gente tinha acabado do Vicente ter nascido e isso ali me funcionava muito, cara. Assim, só para voltar um pouquinho na minha história, eu cresci sem um pai. Presente. Presente, né? Ele separou da minha mãe muito cedo, enfim. Moro em outro estado, mas eu cresci sem ter um pai presente. E isso me fez muito aprender de como não ser pai, né? Das coisas negativas de pai, porque eu sofri na minha adolescência, como criança e tal, sendo cara só por mãe, né? Eu sei exatamente o que eu não quero, né? Exatamente. Então, eu sempre tive esse cuidado, né? Mas o principal, além disso, foi a gente ter a consciência que a gente não estava andando com Deus. A gente não tinha se afastado de Cristo, assim, de ir para o mundo. A gente mantinha os nossos hábitos de orar, de conversar, de ler a Bíblia. Com a graça de Deus, né? Mas nós não estávamos perto de pessoas. A gente não estava perto dos amigos. A gente não consultava, porque a gente achava que nós dois juntos poderíamos resolver tudo. Na nossa própria força, né? A gente achava tudo. E assim, isso é muito incrível. Mas, quando eu comecei a vir para a videira, que eu comecei a ter os ensinamentos, a gente começou aqui na Sul, né? E aqui na Sul, eu me lembro que a primeira pregação que eu escutei foi da Alana, né? E a pregação foi, assim, muito forte ao meu coração. A primeira pregação que eu escutei aqui na Sul foi da Alana, né? Foi uma pregação até... Voltaram também, assim, a questão da generosidade, né? E ele tocou muito no meu coração sobre o servir. Servir, na verdade, a palavra mais real é essa, né? E aquela forma, aquela identidade que a videira tem até hoje, né? Que essa visão de serviço a pessoas, né? Amar a Deus e servir pessoas, isso me impactou muito no primeiro dia, sabe? Dá para entender... Desculpa, Dinei, só para não perder essa oportunidade. Dá para entender que vocês estavam num modo automático de vida? Sim. Você vai para a igreja, você ora, mas tudo ritualisticamente, não intencionalmente, né? Exatamente. E isso me incomodava, entendeu? Era isso que me incomodava, porque a gente queria algo mais, a gente queria algo diferente, a gente queria... A gente estava meio perdido em qualquer igreja que a gente fosse, a gente ia estar. Isso. Porque não era a igreja, éramos nós que não tínhamos se encontrado. Isso, né? Era muito bom. A gente precisava se encontrar para que, de fato, a gente pudesse deixar com que a vida de Deus fluísse em nós. E a gente não tinha se encontrado. Então, assim, a gente tinha consciência que a gente precisava encontrar um lugar onde a gente pudesse ser nós mesmos, onde a gente pudesse viver, de fato, a palavra, pudesse fazer aquilo que nós tínhamos sido chamados para fazer. Exato. Pelo que eu entendi, então, quando vocês descobrem aí esse momento de mudança, né? Esse ponto de inflexão, essa hora da virada, não são os livros, não são os gurus, não são os ideais, mas vocês correm para aquele que tem todo o poder de resolver as coisas, que é Deus, não é isso? Exatamente. E onde é que, nesse curso, a CC Videira entra na vida de vocês? Onde e como isso acontece? Meu Deus! Eu ficava olhando, né, no Instagram, eu ficava ali admirada, né? Eu tinha o Vicente, o Vicente pequenininho, mas a gente não conseguia fazer muitas coisas, porque um tinha que olhar o Vicente, estava com um ano, e o outro tinha que estar ali assistindo, às vezes, uma palavra, alguma coisa. E a gente, não, a gente tem que assistir o culto junto. A gente precisa se alimentar juntos. Aí foi quando a gente decidiu, o Vic, foi exatamente nesse dia que ele escutou a palavra da Lana, né? A gente deixou o Vicente no VK, e a gente assistiu a palavra ali, depois de muito tempo. O Vicente ficou bem no VK? Primeira vez. É, o Vicente ama o VK. O Vicente ama o VK. É o Vicente do Kids. É, e ele ali, de primeira já ficou, né? E ali a gente pôde assistir a palavra, e quando terminou, quando a gente estava no nosso carro de volta para casa, eu olhei para ele, porque ele era mais resistente, né? A vir, e eu olhei, por conta da distância, né? E eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele disse, amor, é aqui que nós vamos ficar. E de lá para cá fazem quatro anos, e assim, tem sido os melhores quatro anos da nossa vida. Onde a gente tem aprendido, a gente tem amadurecido, cometido alguns erros, porque a gente vai continuar cometendo. Faz parte. Mais consciente que hoje a gente tem pessoas com quem a gente pode contar, amigos que a gente pode pedir ali uma ajuda, e nos direcionar, e nos falar algo para a gente que a gente, às vezes, não consiga enxergar. E o melhor de tudo isso, a gente está num lugar onde a gente chama de casa, e que a gente está semeando, plantando na vida do nosso filho de quatro anos, que hoje pede todos os dias para ir para a igreja, e os dias mais esperados para ele, para sair, é o dia de ir para a igreja. Isso não tem preço. É verdade. E esse gatilho é muito importante, porque fez a gente começar a voltar para a presença de Deus, para estar mais envolvido com a igreja. A gente ainda passou mais ou menos um ano só participando de GC, porque a gente estava muito envolvido com o trabalho, e eu acredito também que tudo tem seu tempo. Até que a gente estava aqui na sua até então, e a gente aceitou o desafio de iniciar lá em Maracanãú, com o pastor Júlio, com nossos amigos o Max, a Isa, com líderes, coordenadores pastorais do Somos Um. E a gente começou a se envolver mais, lá em Maracanãú, começou a se envolver mais, servindo e sendo líder de GC. E hoje, graças a Deus, a gente tem vivido momentos especiais na nossa vida. A gente está como líder de supervisão, nós estamos também como comunicadores na servideira Maracanãú. Então, a gente está bem envolvido, porque é esse o nosso chamado, né? A gente entende isso. E a gente começou lá, lá nos carros, lá no lounge, sabe? Vivendo cada etapa, cada momento, e isso é muito gratificante para a gente. E quanto mais a gente se doou a Deus, mais Deus foi nos abençoando. Isso é fato. A gente sempre colocou isso, né? Depois desse momento de crise, a gente colocou Deus como prioridade, a gente colocou o servir como prioridade. Hoje a gente está bem envolvido, né? Então, assim, graças a Deus, porque a gente está buscando mais a Deus. Eu estou aqui no Intensive, né? Meu professor aí, ó, meu professor... Não, mas é, realmente, eu olho... O CCVD na Maracanãú, para a gente, é um presente, né? Para quem mora em Maranguá, porque é um grande presente. Exato. E está sendo pastoreado ali pelo pastor Júlio e pela pastora Jânia. É um grande presente, um grande privilégio. Então, assim, a gente sente que a gente tem alguém que tem cuidado da gente. A gente tem pessoas que... Nossa, como isso é bom, gente. Ah, meu Deus, a gente tem alguém que a gente pode contar. A gente chega naquela igreja e a gente corre ali para o braço de um amigo. Pessoas que a gente conhece há tão pouco tempo, mas que parece que a gente conhece há tanto tempo, que se tornaram parte da nossa família. Verdade. Se tornaram parte da nossa família. Eu sei que a gente já passou de fase, né? A gente já passou dessa fase aqui, mas eu queria, Aniel, que você compartilhasse um pouco daquele dilema lá com o Vicente, aquele dilema lá da ausência de fralda. Fala um pouquinho como foi aquele sentimento, aquele despertar. Pronto, foi... Você tinha me perguntado, né? Quando foi aquela virada de chave? Quando foi que a gente percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa? Foi quando o básico faltou. Foi quando aquilo que é óbvio ter, não tinha. E a gente percebeu que a gente tinha que mudar. E a gente não tinha mais tantas chances de erro. A gente precisava acertar. Porque a gente estava com alguém que dependia exclusivamente da gente. Nosso filho. Entendeu? Então, quando eu vi faltar o básico, a fralda disse, meu Deus, a gente precisa fazer algo. A gente precisa fazer alguma coisa. Foi quando o Vicente dormiu. E a gente sentou no sofá. E a gente orou. E a gente pediu direção de Deus. O que é que nós precisávamos fazer? Amém. E naquele dia, a gente percebeu que o óbvio que estava escancarado ali, a nossa cara, que era voltar para fazer aquilo que Deus havia chamado a gente para fazer. A gente, não, Dine, a gente tem que voltar para a igreja. A gente não pode deixar com que essa dificuldade que nós temos passado flua sobre a vida do nosso filho. A gente precisa quebrar isso. A gente precisa cancelar isso. Para que o Vicente possa viver um novo tempo. E quando eu falo novo tempo, não é em relação só a finanças. É um tempo de paz dentro de casa. É um tempo de alegria, onde ele ia ver eu e o pai dele sorrindo, brincando com ele. Porque até isso estava faltando. Porque de tanta preocupação, o tempo que a gente tinha, às vezes, era para discutir algo sobre o que a gente tinha que resolver. Sobre algo que não tinha dado certo. Sobre o trabalho. Sobre o trabalho. E a gente via que isso não ia ser bom para a vida do nosso filho. Foi quando a gente decidiu, porque foi uma decisão. A gente decidiu mudar. E a gente não teria conseguido isso se não fosse a igreja. A igreja nos ajudou demais. Amigos nos ajudaram. Nos impulsionaram. E fizeram a gente acreditar mais ainda em nós. E acreditar que a gente poderia passar por tudo isso. Graças a Deus. E é tão bom ter esses pontos de conexão. O grupo de crescimento, o serviço, o desafio da liderança, o desafio de comunicar, fazer parte do Videira Intensive. Nossa, como a história de vocês enriqueceu a minha vida. Eu acredito que enriqueceu bastante as nossas vidas. Muito obrigado por esse tempo de partilha. Não podemos terminar sem pedir que vocês, cada um, deixe aqui um aprendizado, um grande desafio para quem está nos ouvindo agora no CC Videira Histórias. Alimenta. Alimenta. Gente, eu acho que um ponto muito importante da nossa vida, né? Para você que está me escutando, é o seguinte. Nunca desistir, né? Eu acho que eu tenho como base de vida isso. Eu não desisto. Sabe? Tem que ser uma coisa muito séria para fazer a gente desistir de algo. Eu estava no carro uma vez com uma pessoa que estava tendo um problema no casamento. E era um problema aparentemente pequeno. E ele já estava pensando em desistir. E eu falei para ele assim. Cara, não desista de algo que é mais precioso na sua vida e para Deus. Que é a família. Não desista da família. Não desista da sua esposa. Não desista de seu filho. Não desista de ir para a igreja. Sabe? Não desista de nada. Principalmente de você buscar a Deus. Porque a gente precisa buscar a Deus todos os dias. Então, se está difícil, busque a Deus. Não desista dele. Não desista de buscar a ele. Aprender dele. Ir para a igreja. Se erramos, se pecamos, se falhamos. Continuemos a jornada. Vamos buscar os pés da cruz, né? Uma solução. Mas, de fato, a palavra que eu quero deixar para você é não desista. Sabe? Porque nunca Deus vai desistir da gente. Excelente. Nelly. E o meu recado é para as mulheres. Eu tenho certeza que muitas mulheres hoje passam por dificuldade parecida, piores ou iguais à minha. Mas, assim, sempre a resposta que eu procurava encontrar era em Deus, né? Sempre que o Dinei tomava alguma decisão, alguma escolha, eu sempre dizia a Deus que ele possa estar tomando a decisão correta, Senhor. E algo que eu acredito demais, né? É que a sensibilidade feminina dificilmente vai errar. Então, a gente precisa ser sábia. A gente precisa ter maturidade para enfrentar os dias difíceis. Nós somos sensíveis, mas nós não somos fracas. Nós somos fortes. E, assim, o nosso marido, ele precisa da gente. Ele precisa saber com quem ele pode contar. E nos momentos mais difíceis do Dinei, ele tinha alguém que ele podia contar. E a gente nunca largou a mão do outro. E a gente apostou na nossa família. E apostou que a gente poderia passar por tudo isso. E que a nossa vida iria servir de testemunho para que outras famílias não pudessem ser acabadas. E hoje é o que a gente mais acredita. E onde quer que a gente chegue, a gente fala. A gente fala não porque a gente quer ser reconhecido, mas para que o nome de Deus possa ser reconhecido através das nossas vidas. Para que mais pessoas possam entender que por mais situações difíceis que a gente passa, que a gente ainda passa, mas a gente tem um Deus em quem a gente pode confiar. E pessoas que a gente pode contar. Isso mesmo. Eu queria aproveitar a oportunidade também, que eu acabei acendo de falar um pequeno detalhe. Sei que a gente estava terminando. Mas eu, quando eu tinha 15 anos, aceitei Jesus. Foi em uma reunião numa casa que é o GC. Algo como o GC. Grupo de crescimento, né? Grupo de crescimento. Então, quando eu tinha 15 anos, lá atrás eu aceitei Jesus num grupo de crescimento. Então, assim, eu quero deixar aqui isso assim como forma de motivação. Sabe? Que não desista do seu GC. Eu não sei porque é que eu estou falando isso. Mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Entendeu? Deus sabe. Então, não desiste do seu GC. O GC é o que vai transformar vidas. É verdade. Vai transformar pessoas. Vai encontrar adolescentes na rua. Vai encontrar jovens. Eu era lá com 15 anos, adolescente, no meio da rua, brincando, saindo. E eu fui impactado por um grupo de crescimento. Então, que isso possa servir de motivação para você nunca desistir do seu GC. Sabe? Precisei deixar isso aqui registrado. Esse foi mais um CC Videiro Histórias. Como falei no começo, falamos sobre casamento e finanças. E que história? Que história, senhoras e senhores, que englobaram aí uma grande parte significativa da vida deles, que com certeza atinge a minha vida e as suas vidas. Se você está assistindo na CC Videiro Online, investe um tempo aqui procurando as nossas pregações, as nossas músicas e outros episódios do CC Videiro Histórias. Se você está assistindo na igreja, não perde a oportunidade de ouvir e ver essa história completa que estará disponível em breve na nossa CC Videira Online. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.